Fala galera do canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim falar sobre as novidades do iOS 16, galera. Bom, eu tentei fazer uma live respectiva no nosso canal, mas o meu gravador de tela não permitiu, né? Deu uma travada, braba, não sei o porquê. Certo? Então vamos nós aqui, sem mais deluncas. É, uma das novidades, uma não, várias novidades, adiás. Mas eu quero colocar as novidades em destaque aqui no vídeo de hoje. É a implementação das vozes Eloquência e Fernanda. Isso aí. A galera da Apple tanto pedia, os usuários de VoiceOver, tanto pedia, a Apple atendeu com muito carinho as pessoas que gostam dessas vozes para uso. Então, galera. Colocaram essas vozes para auxiliar, né? O desenvolvimento, não. Como eu disse, as pessoas que usam o Goitor de tela faz sobre. E também, gente, deixaram a voz da Luciana compacta a desejar. Por quê? Na palavra que tem a tio O, fala meio fechado. Tipo, colchão, 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 é mais ou menos assim, né? Ou botão, moda de edição, ou seja, tá fechando mais. Coisa que antigamente não tinha. Agora tem. E na versão aprimorada, olha, antigamente, meu povo, a gente sabe que essa voz da Luciana aprimorada confundia o W com o V. Agora, isso foi corrigido, né? Colocaram a versão igualzinha do vocalizer do Android. Agora, isso pra nós que temos a deficiência visual e que somos utilizadores do leitor de tela. E o que eu aconselho pra terminar? É atualizar para o iOS 16, caso quem não tenha a versão do sistema instalada no seu iPhone. Pode ser que o seu tenha a versão 15.7. Pra isso, você vai em Ajustes, Geral, Atualização de Software. Beleza? Vai ter a opção de você atualizar para o iOS 16. Observação. Aconselho que esteja na rede Wi-Fi. Não via dados. Porque dependendo da sua operadora, pode resultar em compranças adicionais. E você pode acabar ficando sem internet. Porque uma versão de sistema pesa muito. Porque na versão, na versão banda de base, que se chama, tem várias compilações integradas. Tá certo? Então, sempre esteja no Wi-Fi. E... Desde que... Você tenha... Colocado o seu celular pra carregar. Né? E... Outra coisa. Se estiver no 50%, continua na carga. Beleza? Agora, se estiver no 100%, Ou até... Perto do... Ou até perto dos 100%, como 80%, 70%, 90%, aquela coisa toda. Pode manter fora da carga. Ok? Então, é isso. Espero rever-os em uma outra oportunidade. Grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.